E aí, galerinha do Dianjo, atleta, tudo beleza? Aqui, ó, hoje eu vou trazer o quê? Por que que o pão com ovo dá tanto resultado pros atletas? E eu vou batendo um papo com vocês aqui e já vou fazendo o meu lanche aqui, pão com ovo. Bom, o pão, primeiramente, carboidrato. Carboidrato é muito importante pra gente. Hum! 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 Carboidrato é muito importante pra gente. Por quê? Pra dar energia. Uma grama de carboidrato tem quatro calorias. Só que o carboidrato, ele corre mais rápido na nossa corrente sanguínea. Ou seja, ele vai mais rápido pro nosso sangue. E olha, gente, que tá sempre fazendo exercício, sempre precisa de o quê? De açúcar, glicose no sangue. Energia. Entendeu? Ou seja, o carboidrato sempre vai tá nutrindo a gente de energia pra gente poder gastar. Em futebol, na musculação. Nas suas atividades diárias. E eu, pelo menos, sou uma pessoa que gasta muita caloria. Então, o carboidrato é muito importante. E se você é jogador de futebol, atleta, seja de base ou profissional. Então, o carboidrato vai te auxiliar demais, demais, demais. Ou seja, antes do treino, como você sabe que o carboidrato é uma boa oferta de energia, já manda carboidrato antes do treino. Depois do treino, já pode mandar também, porque você gastou tudo no treino. Pra você recompor, já pode mandar carboidrato depois do treino também. Óbvio que se você é diabético e tem alguma doença, não liga pro que eu tô falando, não. Vai no médico e tudo, vê direitinho, porque diabético é diferente, né? Se você manda carboidrato pro diabético, pô, vai matar o cara. Se você é diabético aí, vai certinho no seu médico, aplica a insulina certinha, vai controlando. Dá pra ser jogador de diabético também. Eu acho que tem até uns exemplos, depois eu vou pesquisar. No outro vídeo eu trago pra vocês. Agora o ovo. O ovo é o quê? Proteína e gordura. Proteína é o quê? Criar músculo. Massa muscular, muito top, auxilia demais. Jogador precisa de músculo, senão você não aguenta as trombadas, seu chute vai sair fraco. Ou seja, tem que ter músculo. Você não precisa ser muito musculoso, entendeu? Mas músculo forte tem que ter. E a proteína que vai recompôr o seu músculo. No jogo de futebol, o que vai acontecer? Você vai desgastar seu músculo, seu músculo vai ficar murcho. Ou seja, você precisa de água, hidratação pro músculo voltar. E proteína, pra fazer o quê? A síntese proteica, a recuperação muscular. Ou seja, o ovo já ajuda nisso. E na musculação também. É a mesma coisa. A mesma coisa no jogo de futebol, o músculo fica... O músculo murcha, né? E aí você vai precisar dar proteína pra síntese proteica e água também pra encher o músculo de água. Se vocês não sabem... 70% mais ou menos do nosso músculo é água. 70, 80, 60, por aí, entendeu? Joga um 70%. Ou seja, tem que tomar água pra caramba. Eu tomo bastante água. E o ovo ainda é uma fonte de gordura boa. Gordura boa vai te ajudar o quê? Na produção de hormônios. Ou seja... Vai te ajudar a produzir testosterona. Pra você ganhar mais músculo. Pra você ter mais força física. Em duelo físico no jogo. Pra você ter mais força na musculação. Vai ajudar na produção de H. De todos os hormônios do corpo, entendeu? Gordura boa ajuda na produção de hormônios. E hormônios sem hormônios. Que isso? Sem hormônios você não vive. E se eu... Se seus hormônios estiverem desregulados. Isso daí também faz mal. Você vai ficar uma pessoa mais estressada. Vai começar a dormir mal. Aí você vai começar a treinar mal. E aí você vai começar a lesionar. Entendeu? Ou seja, gordura boa é muito importante. Então aqui, ó. Pãozinho com ovo. Vou finalizar minha refeição aqui. Grande abraço. E eu gosto de mandar o pão com ovo de manhã. Pode mandar de noite também. Hum. O pão. Se for pão branco. Tem o índice glicêmico maior. Se for pão integral. O índice glicêmico é menor. E a dica do Ale aqui pra vocês. Que só quem ficou até o final do vídeo vai saber. É que se você torra o pão. Você abaixa o índice glicêmico. Dele. Entendeu? Ou seja, mesmo que o pão for branco. Você quer dar uma diminuída. Vai lá. Torra o pão. Ah, o pão integral. Já tem um índice glicêmico mais moderado. Torra lá. Pra abaixar mais ainda. Fechou? Tamo junto demais. Se inscreve no canal aí. Deixa o like pra apoiar mais vídeos comer. Tamo junto. Importância do pão com ovo. Pra nossa festa de futebol. É nóis. Tchau.